E aí, galerinha? Bom dia, bom dia. Bom dia porque eu não almocei ainda, né? Estou passando aqui pra falar com vocês sobre projetos. Sobre os projetos aí, sobre metas que a gente colocou aí no final do ano. Metas de ser mais saudável, de emagrecer, de fazer uma atividade física. Várias promessas a gente faz ali na virada do ano, né? Então, eu estou te convidando aqui pra te começar a colocar essas promessas em ação. Pra te começar a colocar essas metas em andamento. E pensando nisso, né? Em ajudar vocês a colocar essas metas, esses projetos em andamento. Amanhã a gente vai começar novamente o nosso projeto Magramente. A nossa segunda turma, agora com mais novidades, com muita coisa bacana. Inclusive, vamos ter oficina de culinária que vai estar sensacional, minha gente. Além da nossa oficina de culinária, que é aquilo que eu sempre falo. Pra gente ser saudável, perder peso, a gente não precisa comer ruim. Então, a gente vai estar ensinando vocês no passo a passo como fazer receitinhas gostosas e saudáveis. A gente vai ter o acompanhamento com uma nutricionista, minha gente. Durante 21 dias, vocês vão ter acompanhamento, dicas, mentoria, tirando todas as dúvidas com a nossa Nutri Juliene, minha gente. Só a consulta dela é R$ 150,00. Mas o mais bacana de tudo é que durante esses 21 dias vocês vão ter acompanhamento, vão ter grupo, vão ter dicas, material. Vai ter muita informação, vai ter premiação também pra quem tiver mais planejado. E tudo isso por apenas R$ 97,00, minha gente. Então, bora lá. As inscrições são somente até hoje à noite, se tu quiser e fazer 2022 um ano diferente. Então, bora lá focar. Então, tem mais um detalhe que eu não falei pra ti, que é de Camacuã e acompanha aí os stories do Espaço Fit Gourmet. E fica com vontade de comer aquelas nossas delícias saudáveis, mas nunca teve coragem, nunca vai experimentar. A partir do momento que tu faz a inscrição no Magra Mente, tu vai ter direito a três refeições aqui no Espaço Fit Gourmet. E provar o quão gostoso é comer saudável e sem culpa. Então, bora lá, faça a tua inscrição e ainda tu vai poder fazer as nossas refeições aqui no Espaço Fit Gourmet.